Não, olha, eu acho que essa está sendo uma das reuniões mais importantes do Mercosul ultimamente, inclusive, vamos dizer, do ponto de vista do avanço nas questões operacionais do Mercosul, que durante tanto tempo ficaram, viveram um certo impasse. Eu diria que talvez a mais importante delas é termos já um esquema, um cronograma, talvez até seja mais longo do que alguns desejariam, mas é um cronograma para a eliminação da dupla cobrança da TEC. Eu acho que isso não é uma coisa pequena, isso é uma demonstração de que o Mercosul está trabalhando com seriedade e isso já nos faz até pensar na presidência brasileira trabalhar também para ter um cronograma para a plena realização da tarifa externa comum. Porque nós sabemos que hoje a tarifa externa comum é mais ou menos indicativa, não é? Existe para muitos produtos, ajuda muito, mas evidentemente não é aplicada de maneira plena e eu acho que nós temos que, reconhecendo as dificuldades, as sensibilidades, as simetrias, etc., mas caminharmos para essa plena aplicação. Mas, enfim, o que nós temos que celebrar é o cronograma para a eliminação da dupla cobrança da TEC, eu acho isso algo extraordinário. Também acho que é muito importante termos aprovado projetos no FOSEM que chegam a um total de 800 milhões de dólares. Isso não é algo pequeno, não é algo que se possa dizer que é uma migalhinha. Quer dizer, nós estamos aqui trabalhando em torno de um, não é ainda o fundo europeu, o eletrofundo europeu é mal usado, porque ele é usado para dar subsídios à agricultura. O nosso não, vai ser usado para projetos de infraestrutura, projetos sociais, projetos de integração energética. E isso demonstra também, se vocês me permitirem uma pequena, porque as pessoas às vezes se concentram só no Mercosul, como se o Mercosul existisse de maneira independente das relações bilaterais entre os quatro, futuramente, esperamos, em breve, cinco países. E eu acho que é muito importante nós vermos que algumas dessas ações, como por exemplo a questão da integração energética entre o Brasil e o Uruguai, ou a linha de transmissão de Itaipu para a Assunção, elas se ligam com essas ações no plano do Mercosul através do FOSEM. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante. Também acho que é significativo o fato de o Mercosul ter aprovado preferências comerciais para o Haiti. Isso demonstra a nossa capacidade de agir em conjunto, de superar pequenas, digamos assim, que poderiam ser, não são, mas, digamos, poderiam ser pequenos egoísmos em relação a esse ou aquele mercado e o fato de que o Mercosul tem que ter uma ação internacional de peso. Bom, enfim, com relação ao FOSEM também estamos estruturando a unidade técnica do FOSEM, que deve agilizar a aprovação de projetos, o que é algo importante. E aprovamos também a revisão do protocolo de contratações públicas do Mercosul, o que vai permitir também colocar em vigor rapidamente, em aplicação, esse contrato, que depois terá que ser aperfeiçoado, porque, como muitas outras coisas do Mercosul, nós começamos pensando de maneira muito modesta. Então, nossos acordos na área de serviços são modestos, nós não temos um importante acordo de investimentos, mesmo sem levar em conta o problema que, para o Brasil, causa dificuldades, que é a questão dos acordos de proteção jurídica de investimentos. Há muito que se pode fazer no sentido de igualdade de condições, tratamento nacional, nação mais favorecida, etc. Que se pode fazer em investimentos, que nós já estamos, inclusive, tentando fazer em negociações com outros países, como entre Mercosul e Chile, como, aliás, em serviços também, avançando no Mercosul e Chile. Mas eu acho que muito nós devemos fazer internamente nessas três áreas que eu mencionei. Compras governamentais, serviços e investimentos. Eu acho que a presidência brasileira, além de outras prioridades, terá também que se dedicar a elas. Enfim, além dos aspectos políticos e sociais, continuaremos apoiando. Eu diria que, como resumo, esses são os pontos mais importantes. Há um outro ponto que é importante que estamos a um passo de resolver, mas esse passo ainda não foi completado, ele foi até iniciado, mas tem que terminar, que é a questão do documento único aduaneiro do Mercosul. Estamos vendo se é possível compatibilizar as posições e, na realidade, eu creio que pode haver uma solução, se houver boa vontade de todos os lados, mas, e creio que haverá boa vontade, mas, às vezes, um país tem mais dificuldade do que outro, mas estamos avançados nessa conversa e, se não for agora, será na presidência brasileira. O acordo com o Egito? Bem? Ah, claro, claro. O acordo com o Egito já saiu e já foi assinado. Ah, é? É, acho que vocês aqui estavam comendo mosca aqui. As agências egípcias já devem estar lá. Não, mas eu acho que isso também é muito importante, porque, por todos os motivos, primeiro, que o Egito é um mercado, o Brasil já exporta hoje, não tem a cifra exata, mas é cerca de um bilhão, quase um bilhão e meio para o Egito, quando nós começamos, quando o presidente Lula incluiu o Egito na sua... Pois é, vamos chegar lá. Quando o presidente Lula incluiu o Egito na sua primeira viagem ao exterior, eu acho que a gente exportava 70, 80 milhões. Então, mesmo sem um acordo de livre comércio, foi possível fazer um avanço notável, simplesmente pelo desejo dos países, pela inspiração que o setor privado, nesse caso, recebeu do setor público, às vezes ao contrário, mas, enfim, e na sua caminhada. Hoje, com o acordo de livre comércio, que tem muito poucas exceções, inclui, inclusive, inclui, inclusive, perdão, inclui produtos de interesse nosso, grande, como o etanol, que não são todos os mercados que se abrem para isso, né? Enfim, então, será um acordo muito promissor. É verdade que, hoje em dia, o Egito exporta muito pouco para o Brasil. Eu não tenho estatísticas com o resto da região, mas suponho que não seja muito diferente. Esperemos que esse acordo também dê mais exportações egípcias para o Brasil. Não temos nenhum problema com isso. Aliás, nós achamos que sempre um benefício indireto dos acordos de livre comércio, dos acordos comerciais, é o que não está escrito. É o que eles fazem no sentido de atrair investimento, de aumentar o intercâmbio de pessoas, quem sabe abrir linhas aéreas. Enfim, isso tudo, como aconteceu, aliás, já, mesmo sem ter o acordo, apenas o acordo está sendo negociado, Dubai, Qatar, que nem sonhavam em vir para a região, nem nós sonhávamos em abrir linha aérea para lá. Já tem linhas para o Brasil e algumas vêm até a Argentina também. Então, eu acho que está sendo, porque ela ainda está se desenvolvendo, bom, sem falar em todos os outros aspectos, que são igualmente importantes, mas vocês poderão conversar melhor com os ministros da área que estão aí, mas, claro, a parte de direitos humanos, a cooperação judiciária, que são áreas em que temos feito... O Acuífero também é muito importante, porque isso desde o início do Mercosul, eu me lembro, ainda era o ministro Operti, no Uruguai, ele era, pela sua própria experiência, creio eu, na Comissão de Direito Internacional e como presidente da Assembleia Geral da ONU, ele sabia a importância, conhecia a importância da questão do Acuífero Guarani e não conseguimos assinar um acordo sobre isso e, finalmente, conseguimos. É um recurso natural da maior importância, sobre o qual temos que exercer a soberania, mas temos que exercer a soberania dessa forma, em acordo uns com os outros, porque o Acuífero não para na fronteira. Então, a... Mas até hoje como é que se fazia isso? Ou seja, qual a diferença? O que o acordo... Olha, o acordo disciplina e o acordo nos dá base também, até para nos defendermos e outras reivindicações que possam surgir, não é, Vigo? Ah, eu não sei, eu não quero aqui entrar e nem dar ideias erradas, mas você sabe que essas coisas, de vez em quando, sempre surge alguém num país que não tem determinado recurso, dizendo que quer internacionalizar o recurso, que quer, que deve ser patrimônio da humanidade, isso aqui não, isso aqui já é patrimônio do Mercosul, está definido e acabado, não é? Então, isso nos dá uma posição... É patrimônio do Mercosul? Não, enfim, o Mercosul, não, é uma disciplina da maneira de utilizar, eu acho que aí precisaria fazer uma abordagem específica sobre isso. E é tipo, considerado, tipo... Não, é que nós em conjunto podemos defender a soberania de cada país, obviamente, porque não existe soberania do Mercosul, soberania de cada país, mas a maneira de exercer é em coordenação. Eu não sei se eu sobrevalorizo aqui a importância, mas essa questão da dupla cobrança da TEC há tantos anos que se fala, e até, por exemplo, na negociação com a União Europeia, sempre se colocou isso como obstáculo, não sabe em que tarifa, na realidade, você está negociando, que eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor, e a gente ouviu uma fonte uruguaia que disse o seguinte, o acordo não seria implementado até que o Código Guaduaneiro não estivesse em vigor... Não, não há vinculação entre as duas coisas. Houve, foi feita em determinado momento, uma vinculação da natureza política para que as duas coisas avançassem, mas não haverá vinculação, uma das resoluções já está aprovada e nós temos uma grande esperança que também o Código Guaduaneiro seja aprovado. Então, a partir de 1º de janeiro de 2012, não há mais cobrança do... Para alguns produtos, aí é que vai a um cronograma. Alice, depois eu vou pedir talvez alguém que é mais técnico do que eu para explicar, mas eu posso dar uma linha geral, quer dizer, você inicia com produtos que não vão sofrer agregação de valor na região, é isso? É, primeiro, são aqueles produtos que não têm transformação. Não vão ter transformação. Por exemplo, um carro... Um carro, uma caixa de câmbio que você venda para outro país com caixa de câmbio. Deixa eu explicar. Se eu tentar explicar na minha ignorância, depois você corrigir, porque eu conheço jornalistas. É o seguinte, não, você, por exemplo, um carro, a Argentina compra um carro, vai vender, pagou a tarifa externa, vai vender, o Brasil não paga de novo. Se ela, uma caixa de câmbio, ela não vai, vai exportar a caixa de câmbio, não interessa se o produto é acabado ou não, mas se ela vai exportar para o Brasil a caixa de câmbio sem fazer nenhuma agregação de valor, tampouco, tampouco sofre, vai ter uma dupla tributação. Se essa caixa de câmbio entrou num automóvel, obviamente a tarifa externa vai incidir sobre o conjunto do preço do automóvel e, portanto, também sobre a caixa de câmbio. Eu acho que, em essência, é isso. Então, em 2012 vão ser esses produtos, depois entrarão outros produtos. Mas aí o dinheiro, desculpa, se a caixa, se é um carro, entra pelo Brasil e vai para o Paraguai, o Brasil cobra, se paga o imposto no Brasil e esse imposto é transferido para o Paraguai? Não, há um mecanismo também para depois, para haver uma compensação justamente pela perda de receita doaneira. Isso também está, não sei o grau de detalhe que já chegou, mas de qualquer maneira os princípios básicos de como será essa perda de receita estão feitos também. Isso ocorrerá. Agora, é um processo longo, que vai até 2019. Só uma coisa que ficou meio de dúvida, assim, é, puxa, mas será que é isso mesmo que a gente está pensando? Porque o Paraguai sempre teve restrições, mas tem um certo temor de perder receita. Mas não vai perder. Eu acho que agora nós conseguimos mostrar que ele não perderá receita alguma, provavelmente ele até vai se beneficiar nesse processo. Mas isso ainda não ficou a decidir, porque, quer dizer, de repente tem o cronograma... Não, você tem uma tabelinha já, não sei, os princípios... Mas a forma já ficou para se decidir. Então, continue em paz. Os princípios estão decididos. Você tem uma primeira fase que você vai ter um mecanismo de distribuição, vai ter um mecanismo de compensação e, finalmente, você vai ter um mecanismo de distribuição no segundo momento. Mas como você começa com os bens sem transformação, isso é uma coisa que pode ir realmente aos poucos. E a ideia, justamente, foi a seguinte, foi criar a confiança por esse mecanismo que vai aos poucos para possibilitar que a gente chegue ao objetivo final. Ainda que leve um pouco mais de tempo, mas chegue ao objetivo final. O pai, não pode detalhar isso melhor, porque eu não entendi muito bem. Desculpa. Usando o exemplo de um... Por que que um produto acabado... Obrigado, vocês querem terminar a entrevista comigo? Depois vocês podem fazer um chamão ao ministro Bruno, que é o técnico que conhece isso em detalhe. E ele explica para vocês em detalhe. Eu acho que, de qualquer maneira, é um grande passo. Eu tenho uma pergunta que veio de fora do Mercosul. Bom, vai passar aí o Mercosul? Não, eu quero... Desculpa, eu queria saber, no caso do Egito, o senhor falou que já está assinado. Quero saber quando entra em vigor e se os presidentes ratificam amanhã, se existe também um cronograma, ou se já começa, já entrou em vigor e pronto. E qual a diferença entre esse acordo de Israel, se tem alguma diferença ou se é na mesma linha? Bem, nesse aí tem um problema menos porque não tem territórios ocupados, vamos dizer assim, né? Mas fora isso, não há uma diferença de princípio. Mas os cronogramas de desgravação nunca são idênticos. Cada negociação é uma negociação. Eu não saberia te dizer exatamente agora. Eu sei que o número de exceções é muito pequeno. Ele cobre todos os produtos que são do nosso interesse e que nós já estamos exportando para o Egito de maneira importante. Por sua vez, também, há uma liberação com relação aos produtos egípcios para a região, o que ajuda porque, evidentemente, você não consegue manter uma relação como a que existe hoje, em que o Brasil exporta um bilhão e meio quase e importa 30 milhões. Isso não é sustentável. Então, é preferível até criar uma... Não precisa ser um equilíbrio exato, mas criar um certo também fluxo de importações. Ele tem que ser ratificado pelos congressos. Ele tem que ser ratificado pelos congressos. Os presidentes amanhã tomaram nota, imagino eu, declararão sua satisfação, mas eles não assinam acordos desse tipo. São ministros que não são. Ministro, duas coisas. Uma que tem a ver bilateral com a Argentina, puxando da entrevista que deu ontem para o Clarim, na área nuclear, quando o senhor... Ainda não li a minha entrevista, não sei o que eu disse. Apesar de confiar muito na imprensa, mas enfim. Vou saber o que eu disse depois que eu li a entrevista. Quando o senhor falou que a ideia era aprofundar a relação, a cooperação Brasil-Argentina na área nuclear e para empreendimentos produtivos. O que que eram esses empreendimentos produtivos? Essa é uma. E a outra é sobre a cidadã iraniana, a Sakine. Se já há algum pedido formal do Brasil para recebê-la e se houver, para quando seria? Bom, com relação à Argentina e à área nuclear. A área nuclear sempre foi um pilar central da parceria estratégica Brasil-Argentina. A nossa foi negociada desde meados do governo do presidente Sarney. Eu participei dessa negociação em algum momento. Ela foi adiante. Foi ela que permitiu, inclusive, uma série de movimentos. Até em relação a outros tratados. Foi depois do Acordo Brasil-Argentina que nós firmamos o Tratado de Tlatelouco, por exemplo. E firmamos o Acordo de Salvaguarda dos Abrangentes com a Agência Atômica. Na realidade, é hoje um acordo, só ser um acordo entre... É um acordo quadripartítico, vocês sabem, porque é Brasil-Argentina, a ABAC, que é a Agência Brasileira Argentina, e a Agência Atômica. Na parte, justamente, produtiva, foi a parte onde a cooperação andou menos. E é natural, porque eu diria que dos dois lados existe um certo... Não estou usando a palavra em espanhol, não. Estou usando em português mesmo. Há um certo zelo com relação às tecnologias desenvolvidas de um lado e do outro. No caso do Brasil, mais em relação ao enriquecimento. No caso da Argentina, em relação à tecnologia de reatores. Mas os dois países avançaram muito, muito. E eu acho que é perfeitamente possível. Há uma discussão importante hoje sobre a ideia de um reator de uso de pesquisa, ou para outros usos, que possa ser feito em conjunto. Talvez não fabricado em conjunto, mas ser desenhado. E o desenho, vocês sabem, nessas questões, é muito importante, né? Nessas questões de engenharia sofisticada. Então, seja objeto de um desenho conjunto, e depois cada um fabricará o seu. Isso é uma das hipóteses que existem, mas pode haver. Estou vendo a Leonora lá agora. Eu não teria feito a brincadeira que fiz, gente. Não, não, não. Mas, enfim, então esse é um lado importante. Mas eu acho também que as conversas em matéria nuclear entre Brasil e Argentina não podem ficar restritas ao aspecto só de cooperação produtiva. Que é muito importante. Acho, aliás, que é uma parte que está faltando ocorrer. Então, é importantíssimo por causa disso. Nós já começamos até a fazer alguma coisa na área espacial. Temos um satélite conjunto que terá recursos, já tem recursos alocados para poder começar dos dois lados. Mas na área nuclear fizemos pouco. Então, eu não quero diminuir a importância disso, porque isso é muito importante. Porque isso também traz confiança. O fato de nós trabalharmos juntos no mesmo projeto traz muita confiança. Agora, acho também que será possível, que é possível, em princípio, verificar formas de fortalecer a própria ABAC e de fortalecer o aspecto justamente de confiança recíproca que a ABAC oferece. E isso pode ser feito tanto através de um fortalecimento no que diz respeito a pessoal, mas também no que diz respeito a métodos de trabalho, objeto da cooperação, etc. Agora, eu não tenho detalhes a mais, porque isso ainda é uma coisa que vai ser detalhada. Mas eu espero que os presidentes possam, quem sabe, até firmar alguma coisa amanhã. Mas se não firmar, de qualquer maneira, caminhar nesse sentido. E a Sakine? Olha, a Sakine você sabe muito bem que eu já falei com o ministro das Relações Exteriores do Irã há cerca de umas duas ou três semanas, duas semanas atrás, talvez um pouquinho mais, instando a uma não, a que não se levasse adiante a pena, ele ouviu, com atenção, não posso dizer que tenha concordado ou não, mas em outras ocasiões em que eu fiz a mesma coisa, houve resultados. Eu e o Brasil. Nesse caso, o presidente Lula fez uma declaração muito importante com relação à possibilidade de abrigar essa moça, essa senhora, no Brasil. Devo dizer que não é a primeira vez que isso ocorre, porque o presidente Lula fez, até por escrito, um apelo, em certo momento, para uma cidadã nigeriana, há uns seis anos atrás. E acabou tendo um resultado também, claro que ele não terá sido o único a fazer o apelo. Então, eu acho que, agora, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o presidente Lula, depois eu estava vindo para cá, ele estava em São Paulo, eu tomei conhecimento da declaração, que acho perfeitamente coerente com tudo que o presidente Lula tem feito e faz nesse campo, no sentido, sobretudo, de obter resultados concretos, que é o que nós temos sempre procurado fazer nessa área de direitos humanos, e vamos ver como exatamente quero conversar com ele sobre a maneira como proceder. Como fazer o procedimento formal. Pois é, evidentemente que a notícia já chegou no grande. Hoje em dia, já sabe que o presidente Lula disse isso. Então, já há até reações, são variáveis. Chancelé, isso vai ser a última vez que o Lula preside o Mercosul, agora. E parece que está tendo um ímpeto especial nessas últimas promoções de avançar em todas essas áreas. De concreto, em que pode se ganhar tanto impulso? Eu acho que o fato de nós termos avançado na dupla cobrança da TEC, principalmente, os outros assuntos também, Fossem, é bom, todos os que eu já mencionei, mas a dupla cobrança da TEC era daquelas coisas que, digamos assim, emperrava a engrenagem. E você punha em dúvida a disposição dos países de dar o passo que tem que ser dado para você não ser simplesmente uma área de livre comércio, mas sim um mercado comum, uma união aduaneira. O Fossem também é parte disso, porque é para compensar as assimetrias de alguma maneira. Vocês ouvem que os discursos sobre a assimetria são feitos e continuam a ser feitos, e nós mesmos fazemos, mas não é com o mesmo azedume, vamos dizer, com que esses discursos eram feitos há dois ou três anos atrás. Agora, como disse, isso também não é separável das relações bilaterais com os países. Eu acho curioso que a imprensa, às vezes, diz que a gente dá pouca atenção à América do Sul. No caso do Mercosul, o presidente Lula, em uma semana, terá visitado os quatro países, incluindo a Venezuela. Quer dizer, ele, na sexta-feira, teve no Uruguai e no Paraguai, onde teve muitos projetos importantes. No Uruguai, o Uruguai, digamos, é uma coisa que vai indo gradualmente, que está ocorrendo de maneira progressiva, mas vários projetos, inclusive no que diz respeito também à possibilidade de conexão elétrica. Bom, no Paraguai, vocês viram, vem a Argentina não só para o Mercosul, mas terá um encontro bilateral também com a presidenta Cristina Kirchner, e na sexta-feira que vem estará na Venezuela. Então, sim, bom, irá no sábado a Colômbia, mas eu digo, sem, a Colômbia já é uma outra, mas falando do Mercosul, ele, em uma semana, terá estado nos quatro. Não foi nem planejado isso, mas demonstra como temos um grande interesse, isso é uma grande prioridade, porque você não pode separar, isso é que eu acho que é uma coisa muito importante, não pode separar a parte multilateral da parte bilateral. A parte bilateral tem que se adequar às normas, que são as regionais, e as normas têm que servir de incentivo para que os acordos bilaterais, e as obras e as iniciativas ocorram, e eu acho que é isso que tem ocorrido. Nós também festejamos, e o presidente Lula cumprimentou de maneira efusiva o presidente Mujica pelo acordo com a Argentina, e eu já reiterei esse cumprimento aqui hoje ao ministro das Relações Exteriores, porque isso também é uma coisa muito positiva, quer dizer, os países resolverem os problemas bilaterais entre si também ajudam a avançar. Tudo só resolver o problema da Venezuela? Tudo na vida é assim, filha, se fosse tudo resolvido de uma vez, todos os diplomatas perderiam o emprego do dia para a noite, então a gente tem que ser gradual nisso. Você me lembrou no dia que não tiver mais notícia? Não tem problema que vocês têm capacidade imaginativa, mas... O convite do presidente Uribe para o jantar, o presidente Lula já foi feito? Olha, o que eu entendo, o meu entendimento é que o presidente Lula sim irá ao jantar, e ele disse isso, aliás, lá no Paraguai. Foi a última vez que eu falei com ele do assunto, você estava presente. O senhor acha que o Benfossu tem que entrar nessa discussão Colômbia-Venezuela ou é assunto para o Nassu? Olha, o assunto está encaminhado no Nassu, mas evidentemente aqui um foro político, você não pode impedir quem quiser falar de falar. Eu acho que é natural, é assim. Aliás, a exceção de Guiana e Surinã, que certamente no Brasil serão convidados para vir também a nossa Reina do Mercosul, todos os países da Unassu estão no Mercosul e vice-versa. E Guiana e Surinã, no caso do Brasil, nós sempre convidamos de qualquer maneira. E o que vai ser tratado entre o presidente e a Cristina? Olha, sempre há que fazer uma revisão. Eu não tenho aqui tudo assim de cabeça. A área nuclear já é uma importante. Eu acho que seguramente vão tratar, como sempre tratam também, da evolução dos investimentos, das relações comerciais, que por sinal têm evoluído positivamente. Os pequenos engasgos que existem aqui ou ali não têm impedido que o comércio cresça e cresça nos dois sentidos. já retomou os níveis pré-crise e continua aumentando. Seguramente há outros projetos, que são muitos. Agora eu não sei todos de cor, tem o Garabi, tem várias coisas relativas à parte de ciência e tecnologia, como o satélite. Agora, naturalmente, que os presidentes também possivelmente falaram de outros temas políticos da região. É natural, numa aliança estratégica isso sugerirá. Mas não tem uma agenda específica para esses outros assuntos. O senhor disse que eles vão chegar a assinar alguma coisa na área nuclear? Não, eu não sei. Eu acho que é possível, porque é um assunto que está sendo discutido. É possível que haja uma declaração sobre isso, ou que faça parte da declaração geral. Já se lhe sou uma pergunta sobre isso. Tive um projeto que o senhor mencionou, que é um projeto de construir dois reatórios de pesquisa. É isso mesmo que o senhor falava. É bem interessante. Está avançando isso? Eu entendo que sim. E o financiamento? Será misto? Será argentino brasileiro? Na parte para o Brasil? Porque é uma ideia de construir dois reatórios. Olha, o que eu entendo é o seguinte. O desenho será desenvolvido em conjunto. Isso é uma coisa muito importante, porque no desenho está a tecnologia. Então, esse trabalho sendo feito em conjunto será extremamente importante. Isso é o que está pensado. Vamos ver, porque eu conheço, também já trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia. Essas coisas, às vezes, tem até outras dificuldades técnicas mesmo que ocorrem no meio do caminho. O desenho desenvolvido em conjunto. E a construção, cada um fazendo a sua parte. Não foi discutido ainda o problema do financiamento. E, aliás, o que eu vou dizer agora não necessariamente se relaciona com o que você acabou de perguntar. Mas outro aspecto importante é o fundo que o BNDES está tendo, junto com o BIS, o Banco de la Nación, para investimentos na Argentina, empresas argentinas. Isso, inclusive, em áreas de tecnologia. Então, não posso até excluir, não estou dizendo que necessariamente vai ser assim, que alguma delas participe desse processo. Tá bom?